A cultura mineira ganha novos investimentos. Os recursos foram anunciados hoje pelo governador do estado durante a assinatura de parcerias com empresários na capital. O governo do estado assinou hoje com o SESC Minas Gerais o contrato de concessão para reforma e modernização do teatro Clara Nunes, antigo cine-teatro imprensa oficial, que foi desativado há quatro anos. A concessão será válida por 30 anos e terá investimentos iniciais de 10 milhões de reais. O governador Antônio Anastasia anunciou também recursos de 417 milhões de reais para a execução de 11 projetos em Belo Horizonte e interior do estado. O maior conjunto de recursos colocados na cultura em nosso estado, mas muito mais pela qualidade dos equipamentos e pelo esforço conjunto da nossa sociedade de preservação e fomento da cultura mineira. A secretária de Cultura, Eliane Parreiras, ressaltou a importância dos investimentos para incentivar toda a cadeia produtiva no meio artístico e cultural. Com também esse enfoque de ampliar ainda mais a rede de infraestrutura cultural que o estado tem, fortalecer essa rede de uma maneira bastante integrada e com investimento público, o que gera esse compromisso com a sociedade. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto